E ela faz o que nenhuma outra faz Que ela quer gostoso demais, se balar e comprar isso Então vai, então vai Craca, mano, eu tô aqui, mano, já faz meia hora Agora escureceu, agora sim vai ter o encontro de grau, tá ligado? Porque anoiteceu aí, tá ligado, mano? E bagulho é esse, tá ligado? Que é fluxo mesmo, é fluxo mesmo Então agora vai dar certo, mano, ó Tudo anoiteceu, tudo É, a mina tá caída aqui Oi, Jéssica, acorda, mano Acorda, Jéssica Jéssica Oi, como? Acorda aí, mano, você não dá hora ainda pra ficar deitado aí, não, tio Já cansou meia horinha, você já capotou, mano Você não vai aguentar na cama desse jeito, não, tio Já vou, já tapinha Não é por tulipinha, rapaz Ei, paulão Não dá tapa na minha bunda Oi, o que foi? Vamos Caiaca, mano, você é muito amor Caiaca, vambora, caiamba, mano Vambora, vambora Vou de BMW S1000 RR Mano, bagulho é o seguinte, sua mãe sabe que você tá saindo comigo, doida E essa pistola aí, mano? Coloca a minha cintura aí, mano Coloca essa pistola na minha cintura Ah, não, essa aqui é o que eu dei pra você, né, mano? Eu tava... Eu tava... Eu ia ver o que você me deu Ah, demorou Aí, mano, o que você fez, mano? Sua boca tá inchada, você não tá conseguindo nem mexer a boca, mano Qual foi? Fala aí de novo, linda Deixa eu ver, mano Pera aí A formiga picou sua boca, você deitou Caiu, mano A formiga picou a boca Ai, pera aí Ai, tá doendo, mano Cadê? Pera aí Demolou Caiu, mano Vamos dar uma volta aqui Enquanto isso eu vou dar uma voltinha Eu já olho pra trás e você fala que tá inchado, mano Passa o protetor labial aí Passa o remédio aí Pera aí, tô passando o protetor aqui, ó Ó, tá voltando Voltou Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê tu? Oi Aí Ai, meu Deus do céu Tá bom que voltou Tá inchadão Não tô vendo nada Mas vambora Bagulho não é isso aí, não, mano Você quer comer alguma coisa, gente? Tipo, fruto Se você tá cheio daquela hora Tá cheio, né? Tá cheio Mano, aqui levaram o gringo Não deu nem um bem Ó, pra mim Caiamos, mano Deixa eu ver se eu consigo falar com o meu pai aqui, mano Vou tentar ligar aqui Quatro Quatro Gelo Gelo Dois Oito Qual foi, menino? Vai querer levar na moto, dois? Quatro Gelo Gelo Dois Oito Nove Dois Dois É o chão do boy da favela Que vai dar grauzinho pra dois Gerau pra dois Dá grau? Vai dar Ô, louco Como assim? É grau pra dois E você, na rabeta Tá ligado, Jéssica? Ah, agora entendi Ah, agora você entendeu, né, lindona? Nossa, você tá na razão hoje Que delícia, dona Tuleza, hein? Você não deixou eu ver naquela calça? Ó, pitelzinho Mas mesmo assim Você tá mó Pitelzinho Vambora, mano Não consegui ligar pela pai, não Eu queria usar aquela calça lá, mas Então tá bom, né? Mas não vai usar, não Aquilo lá você vai usar na minha cama Tá, tá doido Depois eu vou te mostrar minha nova blusa Vambora, mano Vambora pro fluxo Vambora, vambora, mano O bagulho é o seguinte, mano Ih, mano Ó, ó como tá o fluxo aí Ó o somzão Ó o som Ó o fluxo Ó, tá tocando o quê, mano? Que busca aqui é essa, mano? Tá tocando o Eminem, mano Ó o bagulho é louco aqui Ó o cara encostado ali na moto Peraí, mano Eu conheço aquele cara Vamos fazer gracinha aqui Olha aquela moreninha ali de biquíni Olha aquela linda Corta o instante Corta o giro, mano É pânico É pânico no fluxo, mano Vamos cortar o giro com essas três aqui Calma, mano Ó, qual foi, Jéssica? Ah, que fluxo, doido Não, tapa na caixa Vai, viu? Calma, mano Ó, ó, ó Ó, só no fluxo, doido Ó O que que foi, mano? O que que minha mãe tá fazendo aqui? Nossa mãe aí, mano Caiaco Ai, Juscelina O que que você tá fazendo aqui, Jéssica? O que tu tá fazendo aqui, mãe? Ai, Jéssica Ai, eu tô de doido, senhor daqui Deixa eu aproveitar o giro que eu quero dar Ih, caiaco Essa mãe aí é revoltada, hein, doido Ainda bem que ela não achou ruim Já é, né? Vamos que vamos E calando Mano, essa moto é minha, mano Isso aí é o MT-09 que eu vi aquele dia de dia É o maluco aí É, malucão Qual foi, mano? Qual foi, pangaré? Tá tirando? Tá olhando muito pra mim, não tá não, tio? Qual foi, tio? Você já tá ligado na caminhada como funciona, né, tio? Ai, menor Tá entendendo não, tio Deixa eu falar o bagulho aqui Não aumenta o tom de voz comigo, não Entendeu? Você também não aumenta comigo, tio Eu tô pequeno, mas não sou Não sou Tama nem documento, não Tá ligado, doido? Tama nem documento, não Tá ligado? Só o seguinte que eu quero te falar Essa moto é minha, hein, malucão Ah, é sua? Deixa eu voltar e meter o pé, hein Ah, tá Mano, é o seguinte, mano Essa moto é sua, certo? Cara, é nada Aquele é minha Eu tô ligado que você quer resolver No tiro, sai que vai de sua boca, mano Mas você, mano Ele vacilou Coloca nego pra trabalhar Que dedurou você, filhão O X-9 tá lá e que o dedurou Foi na minha biqueira lá, mano Você tá ligado onde é que ele tá agora, né? É, ele tá ali Você matou ele, né, tio? Você é mó, mano Você matou o Censheque, mano Qual foi, pangaré? Você vai morrer que nem uma né, tio Ah, é? Então é o seguinte, mano Ah, tá vendo que tem, tá vendo o povão aí Da comunidade, ó Tudo inocente, tudo no fluxo, ó Tudo no fluxo aí As mina pá Os mano põe as mina pá Depois vai no ratinho pra fazer DNA Então é o bagulho seguinte, cachorro Vamos lá Vamos desafiar, mano Sem tiro, demorou? Sem tiro, mano Aqui vai ser estilo faroeste do grau, mano É furo em duas rodas, cachorro Vamos no grau até aquela lombada ali, ó Até no final da roda aquela lombada Quem ganhar leva a moto do outro embora Fica com as duas, cachorro Demorou? Quero ver então, tiozão Pra você, eu botei com o pé no banco Qual foi, Jéssica? Tá tirando Botei com o pé no banco, esse menor Tá tirando, o cara tá empinando Jéssica, ô Jéssica Cuidado com a outra boca aí, ó Fica o seguinte, tá vendo aquela casa ali, ó Amarelo, com uma escada ali Viu ali? Ali, ó Atrás de você Ah, aqui minha mãe tá lá? É, é, é Lá, pô Você vai fazer o seguinte, mano Já é, maluco Calma aí, mano Calma aí, calma aí Você vai fazer o seguinte, mano Tu vai ficar lá, demorou? Fica ali na escada com a arma, tio Já pega a cover Por dentro da escada aí, ó Tipo, quando se fosse subir Qualquer coisa, você já vai trocar tiro com ele Hum, Jéssica das linhas Vambora, malucão Vambora Tem boca Ó, você tá ligado que você tá em vantagem Eu tô com uma carenada, né, mano Com uma bem-vindão Ah, eu não ligo Já tá regando já, irmão? É, qual foi, tiozão? Você nem cabe nessa moto aí Você, eu vou com o pé no banco Eu vou com o pé no banco pra você Então eu quero ver, mano Quero ver É quem vai mais longe no grau, hein, tio No três, tio Beleza, então Um Dois Dez Bora, tá valendo Vambora Qual foi, Doutor? Eita, mano Qual foi, maluco? Qual foi, maluco? Você caiu, mano Você perdeu, tio Você perdeu Você caiu, tiozão Você caiu, tiozão Você caiu, tiozão Você caiu Qual foi, mano? Qual foi, mano? Vai aplicar mesmo? Vai aplicar, mano Vai aplicar, mano Qual foi, mano? Caramba, caramba O cara tá atirando De cima da moto Qual foi, mano? O cara vai correr O cara vai correr Vai atrás dele Vai atrás dele, tio A moto tá aqui Vai, vai, Jéssica Cuidado aí, Jéssica Cuidado aí, mano Jéssica, vai, vai Atividade, atividade, doido Cuidado, mano Você caiu aí, doida Ô, Jéssica Jéssica Tá dando um pouco Ô, Jéssica, Jéssica Fica lá na moto Toma conta da moto Eu subo, eu subo Tu fica aí Toma conta da moto aí, tio Vambora, vou atividade Atividade, mané Vambora, vambora Vambora, vambora Atividade, mano Vai subir mesmo? Qual foi, doida? Dá a cara, mano Tá escondendo aí em cima Caramba, mano Caramba Se escondei aqui, tio Qual foi, da cara? Brota a cara aí, manézão Qual foi, da cara aí? Vai Sobe aqui, irmão Sobe, desce você também, da cara Sobe, é a mesma Tamanhecer no dia E o que me já chegou Pivetinho vai dar E chega Caiamba, mano Ai, da cara, malucão Qual foi, tá se escondendo? Pena, não tem fugir Onde dá onde fugir Tá escondendo, bigodão? Aplica aí, aplica aí Aplica aí Não tô ouvindo barulho de seu tiro, não Acabou a munição, doidão? Entrega a arma Entrega tudo, mano Entrega a sua vilha Que comunidade é a minha Não sabe onde eu tô, não, maluco Mas eu tô te vendo Aê, doidão Só tô aplicando Tá pegando até no paredão aí, tio Vai, vai, vai morrer, desce Vai morrer Mano, eu vou avançar Vou avançar Cadê o maluco? Cadê o maluco, doido? Vou pegar a cova nessa parede aqui, mano Cadê ele? Cadê ele, mano? Caramba, cadê o cara, mano? Qual foi, doido? Cadê ele, tio? Cadê o cara, mano? É, tá perto do orelhão aí? Caramba, doido O cara tá me vendo Onde que ele tá? Vai ficar na árvore aí mesmo, irmãozinho Cadê, tio? Olha as costas, ó Olha a parede aí, ó Cadê o maluco? Acertei um tiro de mim Covarde, covarde Mateu pelas costas, doido Cadê o maluco? Cadê o maluco, doido? Vai dar carinha mesmo? Gente, cadê o maluco, tio? Bota a cara, mané Vou meter o pé Vou meter o pé Vou descer pra escada Tá tirando, tá tirando Tá tirando Tá voltando, vagabundo Ai, 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 ai Tá doendo, mano Tiro Caiaca Vou acertar nesse vagabundo, mano Vou acertar Alá, alá, alá Tá correndo Vou acertar, vou acertar Tomou, tomou Soltou na perna dele Isso, já era, mano Já era Caiu, caiu Qual foi, doidão? Soltaram, soltaram, mano Mão pra cima e soltaram Olha a cabeça e soltaram, vagabundo Perdi, ó Já soltei, já soltei Soltou, vagabundo Soltou, você soltou, vagabundo Qual foi, mano? Qual foi? Você achou que ia ficar assim, doidão? Você achou, mano? Tomou, toma outro no pé aí Tomou outro no pé aí, ó Toma Pra tu ficar esperto Toma no pé em pé Não sou esperto Não vai conseguir nem ficar em pé agora O bagulho é o seguinte, pangaré Você vai pra vala que nem o mané Tomou, vagabundo Tomou Tomou, mano Já era, já era, já era, já era Droga, droga, droga Matou o inocente ali, mano Droga, droga, droga Atividade, atividade Atividade O que aconteceu ali? 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 Polícia, polícia Polícia, polícia A casa caiu, mano A casa caiu A polícia Ixi, costou de lado Costou de lado Aplica, aplica, aplica Estourou o vidro Estourou o vidro Estourou o vidro Olha lá, olha lá Polícia desarçada Polícia desarçada, mano Dentro da favela Ela tá sem a favela Ela pegou boca É milícia É milícia É milícia Polícia é o corrupto Vai, vai, vai Bora, bora Pega, pega a moto Carenada Que eu pego a outra Vai, vai, vai Vambora daqui Bora, bora Bora, bora Tá atirando Tá atirando Me segue, me segue, mina Me segue Só vem, só vem Só vem Me segue, me segue Já era, maluco Vou pegar Aqui, aquele não sobe Aqui não sobe Tá de viatura Tenta subir aí, mano Tenta subir Tá conseguindo, Jéssica Vem, vem Boa, boa, boa Ele tá lá atrás Ele tá lá atrás Aplica, aplica Bora, bora, bora Atividade, mano Atividade Vem, vem, vem Ele vai vir de a pé Ele vai vir de a pé Atrás Vem, vem, vem Vem, vem Vai, vai, vai Brota, brota Atividade Cadê você, cadê você Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ela caiu, mano Acho que ela caiu Droga, droga, droga Vou ter que voltar aqui pra ver Caramba, caramba Ali, ali, ali Cuidado Abaixa, abaixa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Polícia ali, mano E outro policial Ferdado agora Vai, vai Pra baixo, pra baixo Vamos embora, vamos embora Lá no final Pega a esquerda, mano Lá no final Pega a esquerda Sobe, sobe Vai, vai Isso, boa, menina Cuidado, Jessica Meu Deus do céu Aí, agora Pega a esquerda aqui, Jessica Volta, volta, volta Calamba, Jessica Vai lá pra cima, mano Calamba, mano Não vai matar ninguém Calamba Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Bora, Jessica Vai na frente Eu vou na frente Vai, vai Devagar, Jessica Devagar, agora Devagar, mano Aqui é a ziela, mano Aqui tem que tomar cuidado Isso, boa, menina Nossa, que delícia Oh, meu Deus Quando tu É, vamos embora, mano Olha a boca Olha a boca Vai levar com o sabão Alô Caiamba Aqui, parou, menina Meu Deus do céu Ai, cai Ai, calma Acertou um tiro em mim Estou perdendo muito sangue Estou perdendo muito sangue Caramba, entra aqui Entra aqui Entra aqui Estou entrando Vai, vai, vai Estou ouvindo a sirene Estou ouvindo a sirene Sobe, sobe Calma Estou, Atulio Estou aqui perto Estou esconder aqui no barraco, mano Some aqui Some aqui Some aqui, mano Sobe, sobe Deixa eu colocar a arma na cintura, mano Vou derrubar essa moto Derruba ela Derruba, mano Droga Boa Derrubei uma Derrubei uma Deixa cair Cai essa também É essa, Jessica Cuidado Caramba, mano Agora o bagulho é o seguinte Vamos ficar escondidos aqui, mano Ai, eu não estou bem Eu não estou bem Estou ficando tonto, Jessica Lá embaixo tem um arquivatório, mano Tem um arquivatório Puxa uma gaveta Tem os primeiros socorros lá, mano Pega ela que está saindo sangue meu aqui na cintura, mano Tomei um tiro no pai da costela Ai, Jesus Ai Ai Não estou bem, mano Não estou bem Acho que eu vou Ai 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 Tomei um tiro no pai da costela 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri